Hoje, quinta-feira, semana que vem, feriadão prolongado. Como que vai ser o feriado prolongado aqui em Londrina? Tempo bom ou chuva? Pra mim, o tempo bom é chuva. Pra todo mundo nesse momento, né, Cid? Todo mundo já tá pensando aí no feriado prolongado, amanhã já é véspera do fim de semana. E a informação mais atualizada da meteorologia é a seguinte, tempo firme em todo o Paraná. A gente percebe, sim, o aumento da nebulosidade em várias partes do nosso estado. Só a previsão de chuviscos hoje no litoral do Paraná. No entanto, a tendência é de tempo firme, tá bom, Cid? Tanto hoje quanto nos próximos dias. Nós teremos aí uma sequência de dias de tempo seco, pelo menos até a próxima terça-feira aí no feriado, viu? Pelo menos essa informação atualizada até agora em relação à previsão do tempo aqui para o Paraná. O que vai mudar mesmo é a temperatura. Mas não é frio não, Cid. Ele já olhou pra mim com cara feia. Não é frio não. A temperatura vai ficar ainda mais elevada, especialmente no fim de semana e também no feriado. Vamos começar por hoje? Máxima prevista pra hoje na nossa cidade de 29 graus. Na sexta-feira, temperatura mais alta, 32 graus. E a gente já pula lá pro domingo, máxima de 35 graus. Próxima segunda-feira, a gente também começa com temperatura elevada. E na terça-feira, a temperatura pode chegar até 37 graus aqui na nossa cidade. Ou seja, destaque realmente para o calor aqui em Londrina. Vamos ver então como é que ficam outras cidades paranaenses ainda hoje. Máxima prevista pra Maringá de 31 graus. Paranavaí com 32. Cascavel máxima de 30. Ponta grossa nos Campos Gerais. Temperatura já fica um pouco mais baixa. O que é característica lá da região. A temperatura não passa dos 25. Capital com 23 graus. E nas praias, máxima pra hoje de 24. Cid. Maravilha, João. Obrigado. Bom descanso. Até amanhã. Obrigada pra todos nós. Tchau, gente. Até amanhã.